Bem-vindo à turma da Sara Confuxinha Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nos divertir A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar Um dia veio a bruxa mar, muito mar Que adormeceu a rosa assim, bem assim Bem assim que adormeceu a rosa assim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei, um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim Bem assim que despertou a rosa assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar Bate palmas comigo Batam palmas para o rei, para o rei, para o rei Batam palmas para o rei, para o rei